Olá, parece que estás a abanhar seca. Gostavas de colaborar na rádio da escola? Sim, mas não sei como fazer. Não, mas é muito fácil. Basta inscrever-se na página da escola. Tem lá um formulário online. Ótimo, vou já inscrever-me. Tchau. Olá, onde é que ela vai com tanta pressa? Foi inscrever-se na rádio do impacto. Faz parte do projeto Oficina dos Médias. Eu gostava de aparecer na televisão. Mas tu podes, também vamos criar um canal interno de televisão. Já me estou a imaginar apresentar as notícias. Então vamos inscrever-nos. Olá, sabem que vou entrar para o jornal da escola? Então, vais colaborar conosco? Sim, vou fazer notícias, reportagens, tirar fotos. E tu, junta-te a nós. Inscreva-te. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto